A história de Jaiba Águas sujas, rio ruim ou rio bravo É no Tupi Guarani que se explica o termo Jaiba Escolhido para nomear esta cidade do norte de Minas Que se desenvolveu as margens do rio Verde Grande A água salobra do rio acumulava em lugares planos Onde hoje a cidade se desenvolveu O projeto de colonização teve seu início em 1949 Quando ocorreram os primeiros assentamentos de colonos Na região de Gado Bravo, na margem esquerda do rio Verde Grande Os primeiros habitantes que ali chegaram Na maioria japoneses e nordestinos Faziam parte de um plano de reforma agrária Quando o governo federal começou a implantação de colônias Na região para colocar em prática O maior e o mais audacioso projeto de irrigação Nessa ocasião foi lançado o projeto Jaiba Projeto de irrigação localizado no município de Jaiba Com água captada do rio São Francisco Em sua margem direita Um espaço foi desbatado para acomodar As famílias que chegavam de diversos pontos do país E casas improvisadas de madeira foram erguidas Em pouco tempo, uma vila já se formara à beira da estrada A intenção era que as famílias ficassem por algum tempo Até receberem um pedaço de terra do governo E utilizassem a agricultura como sobrevivência No período de 1967 a 1976 Houve grande avanço nas atividades econômicas do projeto Que ocasionou o surgimento do povoado do Novo Horizonte Na margem direita do Rio Verde Grande Município de Monte Azul O povoado cresceu rapidamente e foi transformado em distrito Através da lei número 6.769 De 13 de maio de 1976 Com o nome de Otinolândia Em setembro de 1991 foi criado o distrito de Jaibenia Por muito tempo a região ficou pertencendo Aos municípios de Monte Azul e Manga E na mesma proporção que o projeto Jaiba foi se desenvolvendo A vila foi tomando dimensão de cidade E outros núcleos de colonização foram surgindo Em 20 de janeiro de 1992 A lei estadual número 10.784 Trouxe a emancipação do município Sendo que partindo da margem direita do Rio Verde Até a vila de Otinolândia Desmembrou uma parte de Monte Azul E da margem esquerda Da margem esquerda até ali a Jaibenia A área deixou de pertencer a Manga Jaiba limita o norte com os municípios de Matias Cardoso E Gamileiras ao oeste com Itacarambi A leste com o pai Pedro E ao sul com Varzelândia, Verdelândia e Janaúba E hoje com uma diversidade cultural acentuada A população de Jaiba cresce a cada dia Em ritmo acelerado De braços abertos para receber Aqueles que escolhe Esta cidade como opção De desenvolvimento Tomando como base As potencialidades Do agronegócio Sua população Em 1910 Era de 3.32.190 habitantes A região onde hoje Se assenta o município Era chamada de Mata do Jaiba O município de Jaiba Cedia o maior projeto De irrigação Em área contínua Da América Latina Projeto Página do projeto Aí portanto